O que é levar essa coisa aqui, hein? Vamos pegar essa trouxa costa aqui. Vamos pegar esse cardavan, eles vão ir reto no pinheiro aqui, quer ver? Opa, tudo aí? Tudo aí, um... Na vida, hein? Sai! Saquei! Sai, mãe! Ai Trudei Coi coi Aaaaaa, 82! Calma aí. Como é que estão lá? Tem um que tá na bosta. Mas tem três, eu acho, já. Ou é dois ou é três? Acho que as unhas não é melhor não. Olha lá. Deixa eu cair. Cuidado. Olha lá. Boa. Boa porra. Cadê teu card? 26. Caralho. Que treta da desgraça isso aqui. Mano. Eu acho que vou postar essa treta. Que treta, gente. Puta que pariu, velho. Mano. Era só paulada no meio do mato ali, velho. Eu também matei cinco, velho. No meio do mato. Cara, tava um bolo de nego aqui, velho. Caralho. Mano, que treta, viado. Só pegar essas. Tem que ir, Thiago. Só corte. Cadê aquele bagulho lá? O quê? Tchau. 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 Tchau.